Olá, seja bem-vindo ao CEDERJ. Eu sou Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e gostaria de parabenizá-lo por ter escolhido trilhar o caminho da educação. Eu acredito que a qualificação profissional é sempre a melhor opção. Através do estudo, você estará preparado para agarrar as oportunidades que a vida vai lhe apresentar. E pode ter certeza que a opção pelo CEDERJ foi acertada. Hoje em dia, são mais de 30 mil alunos cursando uma das 16 carreiras que temos em nossos 32 polos espalhados por todo o Estado. Somos pioneiros em cursos à distância e temos vários números que nos mostram a eficiência e a qualidade deste sistema. E o mercado de trabalho já sabe disso também. Ou seja, ao se formar pelo CEDERJ, você estará apto a disputar de igual para igual com qualquer outra pessoa. Só vai depender de você. Por isso, dedique-se, agarre esta oportunidade e aproveite tudo o que o CEDERJ tem a lhe oferecer. Desde o material didático aos nossos professores e tutores. Por sinal, eu gostaria de agradecer em meu nome e do governador Pesão, as pessoas que fazem do CEDERJ este grande sucesso educacional. Sem a parceria que temos com a nossa equipe, nada disso seria possível, principalmente nesse momento de crise econômica. Para vocês, o meu muito obrigado. Despeço-me então, desejando boa sorte e felicidade para todos. Um abraço. Despeço-me então, desejando boa sorte e felicidade para todos.